O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa assumiu a investigação sobre o assassinato da advogada Isadora do Santo Morão, de 41 anos de idade. A vítima foi encontrada morta na manhã do último sábado, dentro de um quarto, na casa onde morava no centro da cidade de Pedro II, ao norte do estado. De acordo com o delegado Francisco Costa Barreto, que disse, assumimos as investigações por determinação do secretário de Segurança Pública e o secretário-geral, mediante a determinação que o delegado Danúbio Dias se deslocou até o local de Pedro II, junto com uma equipe de investigação. O procedimento investigatório que está avançando muito bem, logo chegamos à autoria e materiais do crime, foram requisitados novos exames periciais no local.